Fala galera! Bem, estou aqui no meu quarto novo, o 3318, que já é meu quarto novo há um bom tempo, já estou aqui mais ou menos um mês nesse quarto. A coisa nova que eu tenho agora é que eu tenho um home-mate, ele é da Argentina, o nome dele é Nicolas. Esse homem parece ser um cara super gente fina, hoje deve ser o terceiro ou quarto dia dele, e está aprendendo muita coisa comigo, e está sempre me acompanhando quando a gente vai para a galeria de fotos, antes de ontem ele tirou foto comigo nos restaurantes, e tenho ensinado umas coisas para ele, e está aprendendo bem rápido, o que é excelente, e esperamos aí que em breve ele vai ter aí um grande desempenho, e não vai precisar de mais tanta atenção como a gente está dando agora na primeira semana dele. Super organizado até o momento, não tenho assim nada para reclamar. O único ponto de consideração é que a cabine é pequena, e eu falei para ele desempacotar as coisas dele, e que a gente ia colocar a mala dele no deck 2, mas até então nos 4 dias ele não desfez as malas, o que a mala dele está atrás da porta, então para entrar no quarto é meio complicado, mas vamos resolver isso aí numa questão futura. Bem, estou aqui em Veneza, o navio está saindo do porto agora, essa aqui é a bicaque que tem na frente do navio, vocês podem ver que tem um pessoalzinho ali na parte da frente da piscina dos passageiros, parte da frente da piscina do tripulante, aqui no navio da Norwegian a gente tem a piscina do tripulante, tem uma galera lá assistindo, e o navio está indo devagarzinho começar a passar por Veneza, e vai durar mais ou menos aí uns tempos, uma meia hora e 45 minutos, e depois disso é festa do navio, pessoas vão para o restaurante, então eu devia estar tirando foto do restaurante agora, são 6h45 da tarde, eu devia estar no restaurante tirando foto agora, mas não tem ninguém no restaurante, todo mundo, 2 mil pessoas estão nos decks olhando para a cidade, e agora estou assim, eu vou dar até 7 horas, vou dar um tempo aqui na minha cabine, estou aqui vivendo o suquinho e vivendo a paisagem. Só isso que tenho que falar, chefe novo, chefe novo, Sêmer é um cara super legal, é exatamente igual a mim, só que ele não tem barba, é um cara meio perdido na vida, super engraçado, mas reclama de uma parada meio bizarra, e tipo, não, olha para mim Rafaela, eu falei, por que você não está olhando para mim? Rafaela, por que você não está olhando para mim? Eu estou olhando para você assim, por que você não está olhando para mim? Ele está bizarro, da outra vez ele fez comigo, fez com outra pessoa, ele estava olhando direto na cara dele assim, aí, por que você está olhando para mim? Por que você está olhando para mim? Não olha para mim não, olha para o lado. Aí todo mundo ficou assim, caralho, por que você está olhando? Mas é, eu vou fazer um vídeo especial só sobre meu chefe novo, juntar mais informações. Faltam, deixa eu ver rapidinho aqui, vai apagar, faltam 95 dias para eu ir embora, contagem regressiva já. E 90 dias, os números ímpares para mim falam mais alto, então 90 dias, qualquer número, entre 90 e 100, então depois de 70, depois de 60 já é um número grande, isso é 2 meses, 90 já é 3 meses, mas 90 é ímpar, o primeiro número é ímpar. 70 é bom, 40 é par, mas pô excelente, 40 dias para eu ir embora, caralho. E depois, só contagem regressiva. Bem, eu vou parar de gravar vídeo, estou aqui tomando meu suquinho, meu pequeno suquinho, meio litro de 700ml de energético. Isso aqui, é melhor comprar isso aqui fora do navio, e se eu achava que em Cozumel era bom comprar um negócio coisa, em split, cotação do dólar para cuna, cada meio litro de Red Bull é mais ou menos um dólar. Tô muito feliz, e bem, vai começar agora a passar aqui por Veneza. Vocês estão vendo aí Veneza, e tenho muitas fotos de Veneza já, nem saio mais do navio porque não tem mais nada para tirar foto. E é isso, vou continuar vendo aqui a vista, aproveitar mais 10 minutos de descanso na minha cabine, e vou lá tirar foto no restaurante, que é um saco. Abraço, beijo, fui!